Então já dá desistência aí, porque não vai dar tempo de terminar. Vou chegar na defesa, vamos ver como é que vai ser a defesa, isso é o importe. Mano, eu vou chegar no ninjas na cena da fumaça, mano. É isso. Ah, mano, Thunderbird, que um de vida, velho. Ah, que piroca. Boa, Thunderbird tá muito miada, velho, vai que vai. Mano, o card, ele saiba lá na... Bombe é mil, bombe é mil, bombe é mil. Tô indo. Tô tentando. Tô tentando. Tô tomando o cu, porra. Meu Deus. Jogou muito, por favor. Jogou muito, 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 muito. Bora, bora pra essa caralha. Nossa. Acho que o Furi tá... Acho que o Furi tá jogando um quadro. Não deixa eles rirem de você, você jogou muito. Aos meus olhos você foi um lindo. Você viu minha pele inteira desde o início até o final? Eu vi, viado. Eu vi também. Eu tô orgulhoso. Eu falei, mano, os ninjas nascem da fumaça, mano, quando neles esperam. Vamos pegar aqui. Tô, tô certo. Fudeu. Tô caído, tô caído aqui. Ah, mano, como que deve ser ter um amigo que nem vocês têm, assim, bonito, joga bem pra caralho. Não, bonito, você tem contra. Como é que você tem um amigo desse, o Furiate, velho? Bonito, joga bem pra caralho. Não, mano. Eu só sou bonito. Agora, fazer Tati, agora fazer Tati. Meu Deus, tu é mlego, morri. A doce que não voar é que a mina vai entrar no bombe, velho. Você tá com 50 de vida, você tá com 50 de vida. De verdade. Boa. Cara, o Zé tem 50 de vida, embaixo. É, tem cama no corredor, tá? É... Falei que entrou aí, que... Nossa! Que caca! 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 Você viu que o defensor tava lá, né? Oh! Isso é mesmo. Oh, o Zé está com 50 de vida. O Zé está com 50 de vida. ドoma do return-alhã. Tira aqui. É ainda voir o Zé está com 500 de vida, né? O Zé tá com 60 de vida. Tira as 4 de vida de Fabian uh. Que zobacitung! Ah, mano, como que deve ser ter um amigo que nem vocês tem, assim, bonito, joga bem pra caralho Um amigo desse, o Furiate, velho, bonito, joga bem